Bom dia, Pinho. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Exatamente. Hoje encerra aí essa fase de instrução do processo contra o vereador Gabriel Monteiro. O relator do processo, o vereador Chico Alencar, vai apresentar esse relatório final daqui a pouco, numa reunião com o Conselho de Ética, que começa em instantes. E, muito provavelmente, as conversas que a gente tem aqui nos bastidores da Câmara, é de que ele deve, sim, optar pela procedência da denúncia contra o Gabriel Monteiro, por quebra de decoro parlamentar. O Gabriel Monteiro, que é investigado por expor pessoas em situação de vulnerabilidade na internet, por assédio moral e sexual contra ex-assessores, e também por aquele vídeo de sexo explícito dele com uma menina menor de 15 anos. O Gabriel Monteiro também, que já é réu na justiça, né, por conta da denúncia de assédio sexual da ex-assessora dele. Valeu, Tuani. A gente traz atualização ao longo do dia. Diga, Rodolfo. Tuani, não sei se ela ainda está nos ouvindo. Então, vamos lá. Eles vão, no caso aí da, hoje, discussão na Câmara de Vereadores, eles apreciam, porque tem várias, né, vieram algumas, depois outras, enfim, com relação ao Gabriel Monteiro. Eles vão apreciar a questão de abuso sexual em cima de uma menor, né, a possibilidade de abuso sexual em cima de uma menor. E qual outra denúncia com relação a ele? Tem assédio moral e sexual contra ex-assessores dele. Tem vazamento de vídeo íntimo também com outras mulheres, mas a questão desse é porque é uma adolescente de 15 anos, né, em que muito se falou, os próprios ex-assessores dele falavam que ele gostava de se relacionar com meninas menores de idade, que ele se vangloriava disso e que mulher, quanto mais nova, melhor pra ele, né, e também pela questão de exposição de pessoas em situação de vulnerabilidade nos canais da internet, né, no canal do YouTube, nas redes sociais dele, como, por exemplo, teve o vídeo da menina que vendia balas que ele levou ela pra um shopping pra poder dar um alimento e que orienta ali ela agradecer a ele. Tem também uma outra menina que ele leva num salão de cabeleireiro pra poder fazer um tratamento contra piolhos e aí tem até a suspeita de que ele teria alisado, ele passado a mão nos seios dessa criança e também tem aquele vídeo na Lapa que ficou muito, também foi muito comentado dele, de um segurança dele orientando a um morador de rua, né, oferecendo R$ 400,00 a um morador de rua pra poder forjar um furto ali na Lapa. Caramba, é ficha extensa, né, de acusações contra o Gabriel Monteiro. Pelo que eu tava lendo e apurando também, há um sentimento de que a cassação dele tá muito encaminhada, né, Pinho, na Câmara de Vereadores, né, o processo estaria muito mais próximo e endireçado pra uma cassação de mandato do que pra permanência dele na Casa Legislativa, né. O relator do processo, o vereador Chico Alencar do PSOL, ele até recebeu algumas ameaças recentemente, né, Tônia? Exatamente. O Chico, durante o final de semana, ele falou, né, que hoje, terça-feira, ele iria apresentar esse relatório final, eles estão voltando do recesso parlamentar, voltaram ontem, recesso que durou todo mês de julho, e aí ele relata que sofreu aí ameaças de um cunho até bem pessoal, né, ataques de seguidores do Gabriel Monteiro, que ele chamou até de milícia digital. E só pra poder explicar um pouco melhor como vai ser esse processo, o Chico Alencar, optando aí pela procedência da denúncia, a defesa do Gabriel Monteiro tem até cinco dias pra poder apresentar as alegações finais. Apresentando essas alegações finais, o processo vai voltar aqui pro Conselho de Ética pra poder ter uma votação pra saber se vai a plenário ou não, né, vai pra deliberação do Conselho. Só que nesse meio termo, antes de ir a plenário também, o Gabriel Monteiro pode entrar com recurso e é bem provável até que ele tente recorrer, né. E aí, mas de toda forma, indo a plenário, ele pode ter sim o seu mandato cassado, mas aí ele precisa de um voto, né, de dois terços dos votos de maioria absoluta, que seriam 34 votos na Câmara de Vereadores.